e aqui é o liga então você aperta aqui uma vez ele vai ligar o display no caso aqui 200 graus celsius e alterna para o tempo 15 minutos mas ela tem aqui os ajustes você pode diminuir a temperatura aqui tá aumentar aqui ó aqui você decide menos tempo ou mais tempo tá vendo essa primeira aqui é batata frita essa segunda aqui se não me engano é carne aqui é peixe camarão pizza aqui embaixo coxa de frango bolo legumes esse aqui eu vou ver no manual o que significa que eu acho que é só pré aquecer e aqui tem a luz né olha aí bem bacana né aí você consegue ver os alimentos enquanto estão sendo preparados porque aqui na frente é uma janela de acrílico né aqui embaixo dá para você ver aqui onde é que fica lá o sistema de circulação de ar quente dela então você pode ir direto para o que você quer por exemplo batata frita aí já vai ela já programa 200 graus quantos minutos 15 minutos tá aí eu quero parar eu aperto uma vez pronto off aí que acontece ela dá off mas ela não para de ventilar o barulho eu acredito que faça isso para que ela possa resfriar primeiro né os componentes internos né resfriar um pouco antes de você poder abrir a gaveta então toda vez que ela desliga ela dá esse tempinho se você não quiser espera esse tempo você tem que fazer o seguinte você tem que segurar o botão por quatro segundos e pronto ela apaga completamente entendeu e aí ela desliga rapidamente gente E aí